Mas que dinheiro é que sustenta essas ONGs? Dinheiro, financiamento público de embaixadas diretamente, embaixada da Holanda financiando o encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola, lá no estado do Mato Grosso. 500 ONGs reunidas, financiadas pelo governo holandês. Trabalhos publicados, financiados, divulgados pela imprensa do Brasil inteiro, o Globo, a Folha, financiados pela embaixada da Inglaterra, diretamente. Fundos destinados a essas ONGs. Com que finalidade? Para preservar o meio ambiente? Algum outro país? Alemanha financia também abertamente. A Bélgica financia. Os Estados Unidos financiam. Financiamento público e financiamento privado. Porque a Associação dos Fazendeiros Americanos, quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos, que é o Farms, Rias, Forrestedé, fazendas aqui, florestas lá, para pressionar a legislação ambiental brasileira, para proteger os produtores americanos, financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir. Esse problema é um problema ambiental? Não é. Existe o problema ambiental e existe a guerra comercial. Entre a agricultura dos países ricos, Europa e Estados Unidos, o subsídio, que é o financiamento público, já quebrou a agricultura africana, aqueles acampamentos difamintos na África, aquilo não é por acaso. É porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino. Ele não tem como concorrer, quebra, vai para um acampamento difamintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU, que distribui em aviões da Cruz Vermelha, para ajuda humanitária. A agricultura mexicana quebrou. Quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos. O aumento do narcotráfico, o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México, é também o resultado da quebra da agricultura mexicana. E eles querem, pela ameaça, pela possibilidade da agricultura brasileira, quebrar também a nossa. E quebram como? Bloqueando a infraestrutura, não tem estrada, não tem hidrovia, não tem porto, não tem energia, nem nuclear, nem de Belo Monte, nenhuma. E bloqueia também a expansão da fronteira agrícola. Essa expansão da fronteira agrícola, ou, além de mais, fazer com que o agricultor, pela lei, tenha que arrancar capim, café, feijão, milho, soja, maçã, uva, e plantar mata no lugar dessas culturas milenares que o Brasil tem, em áreas que os europeus têm. Café. Café. Nós examinamos a legislação europeia. Não existe reserva legal em nenhum país europeu e nem nos Estados Unidos. Não existe APP no país do Greenpeace, na Holanda. Qualquer menino, qualquer cidadão pode pegar o programa do Google e percorrer a calha dos rios holandeses para ele ver o que é que tem de mata ciliar na beira dos rios. Nada. Do reino, do danudo. Não, tem mata ciliar de beterraba, de uva, de...